Após longos anos sem mapas novos, com planície não chegando da forma como esperada, agora chega a abordagem ainda mais agressiva da Ubisoft ao map pool competitivo com Nighthaven Labs, ou Laboratórios Nighthaven no nosso belo português. Esse é o mais novo mapa ranqueado e quem sabe futuro mapa competitivo que chega ao Seed com diversas referências a lore do game, uma proposta bem diferenciada e que nesse vídeo eu vou fazer questão de te apresentar todos os detalhes e até fazer um tour completo por ele. Eu não vou lembrar quando, mas eu vi um de vocês sugerindo que seria legal conhecer o mapa antes de realmente tentar jogá-lo pela primeira vez e eu vou tentar ajudar vocês com isso hoje. É um mapa com muito potencial, porém mais potencial existe no seu joinha, pô. Deixa um likezinho aí abaixo que isso ajuda imensamente o canal, hein? Agora sim partiu pro vídeo. Rapaziada, vocês não fazem noção da felicidade que eu tenho de poder trazer esse vídeo hoje pra vocês. Pra quem já trocou uma ideia comigo sabe o quão fanático eu sou em novos mapas chegando pro Seed, já que sempre com novos mapas surgem novas oportunidades, estilos de gameplay e vamos combinar que ter um novo cenário pra jogar é sempre mais legal no fim do dia após Oregon, Oregon e mais Oregon, né? Se você não tá sabendo muito a respeito, deixa eu te mostrar. O mapa Laboratórios Nighthaven é um mapa situado em Singapura, próxima à base de operações da Nighthaven, organização liderada pela Kali, que nesse ano tá em um dilema bem complicado com a equipe Rainbow. Esse mapa contém diversos easter eggs e referências que eu já mostrei alguns deles pra vocês lá na plataforma de vídeos curtos, meio grão, e conta também com um visual todo moderno e sustentável, a beira-mar maravilhoso. Esteticamente falando, esse é o mapa mais bonito do Seed, não é à toa, né? Toda a construção dele foi feita justamente pra te gerar esse sentimento de tá em um lugar mais tecnológico e rico, e é engraçado que muita gente curtiu o mapa visualmente porque a Ubisoft acertou muito bem nele. Não é um mapa tão claro e quente quanto o Outback, e não é um mapa tão escuro e mórbido como o Planície, por exemplo. É um mapa muito bem acertado e neutro, e eu achei bem gostosa a vibezinha dele, na real. E é super importante que você conheça todos os detalhes, porque Laboratórios vai estar tanto nos modos casuais, modos ranqueados, modos de aquecimento e também na caça terrorista. Sem contar que nas rankings de cada dia, durante toda a Solar Raid, será impossível você banir o mapa. Então se acabar caindo ele pra você jogar, vai por mim, você vai querer ter assistido esse vídeo até o final. Laboratórios é um mapa de tamanho médio pra grande, ele parece muito maior do que ele realmente é por conta da área externa dele ser imensa. Tem muita proteçãozinha pra evitar spawn peak, tem uma área de acesso ao subsolo muito bem trabalhada. Então esse excesso de props do lado de fora pode dar a impressão que o mapa é gigantesco, mas não. O que importa é lá dentro do prédio, e se a gente for comparar, ele é bem linear, tendo um cômodo atrás do outro, com três andares e tals, mas ele não é tão pequeno quanto residência e nem tão grande quanto fortaleza. Ele se parece muito com uma mansão ou chalé, se fosse pra comparar, tá ligado? Uma coisa que me incomoda um pouco é o excesso de câmeras que ele tem. Como o mapa é gigantesco do lado de fora, acaba precisando existir muitas câmeras pra suprir todas as áreas. Então pode soar meio maçante olhar as câmeras, mas é questão de costume, eu acho. Em termos de bomb sites, as opções são bem simples. Existe uma opção no centro de comandos no segundo andar, duas opções no primeiro andar, um na cozinha e o outro na armazenagem, e uma última opção no subsolo. Particularmente os bombes do primeiro andar, eles são bem neutros e bem 50-50. O bombe do segundo andar talvez seja o mais picado, porque ele é bem defesa mesmo. O único problema é o som insuportável que o servidor fica fazendo, que pode atrapalhar um pouco. E já o bombe do subsolo, por mais que dê pra montar uma defesa bem avançada nas salinhas, o teto dele é 90% destrutível, então aqui um fuso ou um breacher, ele faz a festa, e os atacantes conseguem controlar basicamente todo o bomb site por cima. Então talvez você queira evitar esse bomb site de primeiro momento. E agora pra ajudar vocês, eu preparei um tour completo pelo mapa mostrando onde cada sala dá, o que é ou não varável e tudo mais pra te ajudar a perceber o quão bobo e simples é o fluxo desse mapa. Ele entrega uma gameplay bem tranquila justamente por conta desse visual linearzão dele mesmo. Saca só. E pra gente começar, no ponto de spawns atacantes existem três opções, no parque, gerador e heliporto. Cada uma muito bem marcada com um dos itens da Nighthaven, e a gente vai começar pelo parque. Começando já, basicamente, cara, é aquilo que eu falei, o mapa ele é lindo, tá? O mapa ele é simplesmente fantástico, ele tem muita essa coisa de natureza e logos da Nighthaven espalhados por toda a construção, é bem legal. Subindo aqui essa primeira escada, a gente já tem um acesso aqui pro mapa pelo segundo andar, mas a gente vai começar aqui pelo saguão, porque essa área do saguão é um pouco mais fácil. E aqui na direitinha, só mostrar rapidamente, que tem uma janela, tá? Essa janela que logo mais vocês vão entender aonde que dá. Mas basicamente o saguão, ele tem duas janelas, uma de cada lado e uma porta aqui na frente, né? Essa porta aqui, padrãozinha, que fica no estacionamento. É bem legal que aqui tem até uns carregadores aqui pra carreira elétrica e tudo mais. Ali na esquerda tem uma outra janelinha, que vocês vão ver mais futuramente. E aqui na esquerda é muito bem ressaltar que tem uma câmera, tá? Então quando você surgir aqui, já pega essa câmera aí bem padrãozinha. Como eu falei, tem muita câmera, então é importante você pegar. E aqui no saguão, muito simples, tá? Não tem nenhuma câmera aqui no saguão que você vai ter que se preocupar. Aqui basicamente no saguão é tudo um quadrado. E atrás dessa mesa, ó, é importante ressaltar que tem como você destruir, tá? Então se você dronar, tiver caude, alguém que esteja se escondendo aqui atrás da mesa, é legal você dar essa varada, atacar uma nade ou coisas do tipo. E o saguão, como eu falei, ele é um quadrado, tá bom? Então não tem muito mistério, não é nada varável aqui. É tudo concreto mesmo, então não tem muito como se preocupar com pixels, na verdade. A janela aqui de cima e esse teto, eles não são varáveis também, então relaxa. É bem difícil posicionar um drone, mas pode ter uma câmera da Valkyrie. Aqui em cima não tem marcação, tá? Não tem como o defensor ficar te marcando. Só se ele realmente pular, mas isso daqui é bem loucura fazer isso. Então não é muito preocupante na real. Então não se preocupa muito daqui, se você quiser entrar pelo saguão, é uma região boa. Tem aqui essa varandinha, que é muito boa, por sinal, pra você colocar um drone, deixar marotadinha. Na fase de preparação, eu não sei quão viável ou não é você colocar o drone aqui, mas se você quiser uma intelzinha pra dar um rush ou pra entrar com mais confiança pelo saguão. Aqui seguindo a gente tem a escada do saguão e esse corredor maravilhoso, cara. Tem uma lube gigantesca da Nighthaven. Essa parte aqui perto da escada nada é varável, como eu disse, era tudo concreto. Tem essa camerazinha, padrãozinho, então já vai gravando aí por onde tá as câmeras. Lembra daquela porta que eu tinha mostrado pra vocês quando a gente sobe aquela primeira escadinha do spawn? Então, você sobe aqui, pum, tem aqui a porta que já dá acesso pro segundo andar. E essa primeira parede, ela dá pra dentro da sala de reuniões, tá bom? Isso daqui é um ponto muito importante. Eu acho que vai ser um ponto bem importante da gameplay pelo mapa. Então é bom dar uma fixada nesse daqui. Aqui tem uma janelinha que liga praticamente todo o solo, né? Todo o teto do primeiro andar e o chão do segundo andar, que você vai poder andar e se mover pelas salas e tudo mais. A sala de reuniões, ela conta com duas janelas e isso é muito importante. Aqui tem até uma camerazinha. Quando você quiser pegar alguma referência, perto da sala de reuniões tem mais uma câmera. Aqui tem uma parede. Essa parede também dá acesso ao corredor e todo o chão é destrutível, cara. Literalmente todo o chão é destrutível. Aqui tem o quadro, que tem um monte de anotações, né? Tipo, o Harry não é mais o Six, o Esquadrão é o Head Rammer, então um monte de anotações aqui que a gente vai ver no futuro. E como vocês podem ver, cara, literalmente tudo destrutível. Mostrando pra vocês onde isso daqui fica, ó, seguindo aqui no corredor do saguão, dentro da parte do refeitório. Toda essa parte aqui do telhado é corredor. Aqui é sala de reuniões. Corredor, tá ligado? Aqui mais pra esquerdinha, deixa eu ver se tem um pixel aqui pra mostrar pra vocês. Enfim, tudo isso daqui é a área do corredor e da sala de reuniões. Então é uma área que você for jogar de pool, se preparar alguma C4 com a Valkyrie, é bem interessante. Aqui dentro tem a interseção. Aqui essa parede aqui é muito importante de ressaltar, ó. Se você subir aquela escada, você tem a porta que leva ali pro corredor da Nighthaven. E tem aqui a salinha da interseção. Então se você quiser fazer alguma play aí, dá pra fazer. Eu acho que essa área vai ser chamada de sofá azul, por motivos óbvios. Tem uma camerazinha aqui padrão. E, claro, se você quebrar aqui, já tem a área do servidor, que é uma das opções de bomb sites. Mas se liga, ó. Vamos supor que você acabou de subir aqui a escadinha, já quer meter aquele rush, estoura essa parede da interseção, estoura essa parede aqui do servidor e, boom, você já tá dentro do bomb site. Mas, claro, que quando o bomb site for aqui, eu acho que vai ter uma defesa maior. Como eu ressaltei, o chão aqui é tudo destrutível. Aqui na salinha da elétrica também, tudo destrutível. O teto não é destrutível, mas vale a pena ficar atento com alguma câmera da Valkyrie ou coisa do tipo. E aqui tem uma visãozinha pra sala de reuniões. É muito importante você ficar atento com isso, porque quando você estiver dronando aqui nessa janelinha da elétrica, você pode tomar dali. Então, fica atento com aquela janela. E aqui a gente tem a área dos servidores. Os servidores e ali a salinha do lado do centro de comandos que a gente vai passar já já, é tudo bomb site, tudo com chão destrutível. Tem um alçapão aqui que dá ali pra área do lounge, que a gente já vai ver melhor. Mas essa daqui é uma das opções mais atraentes dos bomb sites, tá? Tem aqui também a área do TI. Tem uma parede destrutível que provavelmente vai ter que reforçar pra não tomar de besta. É bem perto dali da opção do spawn do heliporto. Então, mano, é um visual bem linear, vocês vão perceber isso. Então, ó, elétrica, salinha de reuniões, entrou elétrica, bum! Já tá de cara no gol aqui, perto do bomb site do segundo andar. A salinha do TI é bem de boa pra defender, só tem o paredão, fica esperto com o chão e aqui tem o centro de comando. O centro de comando é a segunda bomba do segundo andar, então fica uma opção aqui que não é varável, tá? Toda essa parte aqui da mesa, de toda essa parte de telas não é varável. O teto também não é varável. Tem como se esconder alguma câmera da Valkyrie aqui, eu acho, mas... Então, como eu expliquei, é uma bomba em cada lado. Se você quiser, eu acho que é interessante você reforçar uma dessas paredes e ficar marcando, porque tem muita marcação, tanto da salinha do TI, ali da parte da elétrica. Dá pra montar umas defesinhas bem legais. Aqui tem o corredor do azul, já já vocês vão ver o quão importante é a área do azul. Mas, enfim, aqui tem a área do armazém. O armazém, ele tem um leve mezanino. Aqui é aquela salinha que a gente tava vendo do lado do paredão do TI. E o armazém aqui, ele é basicamente como se fosse aquela salinha padrão, né? O mezanino de residência, o mezanino de chalé, é uma área bem importante. E aqui ela tem uma salinha. Essa salinha aqui, ela é um ponto de acesso de um dos spawns. Aqui em cima não tem câmera, não tem nada que você deva se preocupar, mas vale a pena ficar destacado, né? A única preocupação vai ser com o mezanino quando você entrar. Tem uma camerazinha ali, como vocês viram, mas tem muito ponto diferente pra você ser pego. Aqui tem essa janelinha também que você pode vir em dois spawns, ao invés de você entrar ali na porta, você pode pegar essa camerazinha que tá por aqui. E aqui na esquerda, você já pode entrar direto na janela e ter uma segurança a mais. E vale ressaltar que tem como você subir aqui em cima dessas caixas, então se você quiser subir como atacante ou ficar atento com os defensores, só você ver aqui meio na diagonal, pulou, pum, tá num spotzinho bem legal, talvez pra marcar que área do primeiro andar você consiga, não sei. Mas é uma área importante pra se ressaltar. Voltando aqui pro mezanino, tem uma janelinha, uma janelinha que dá acesso ali pra área do azul, a área do azul é muito legal, a gente vai conhecer ela agora. Talvez é fácil a área mais bonita desse mapa, saca só, tem uma logo gigantesca da Nighthaven com água escorrendo, uma escada assim muito louca, e ela dá conexão exatamente com aquilo, então servidores, centro de comando, aqui tem o corredorzinho, bum, bem-vindo ao azul, né? Ou vai ser chamado de logo da Nighthaven, escada molhada, não sei como vai ser a causa disso daqui. Teto, muito importante ressaltar, ele não é destrutível, tanto atira ou não dá pra colocar drone, mas tem como você marotar um drone, saca só o rolezinho que você vai ter que fazer, que dá pra fazer até na fase de preparação. Puxou o drone, colocou em cima aqui desse corrimão, mirou em cima aqui da plantinha, deu um jumpzinho, ela subiu em cima. Pulou, bum, você vai subir em cima desse acabamento preto e vai seguindo todo sempre até em cima da logo da Nighthaven. É interessante você deixar o drone aqui porque ela passa bastante intel de toda essa área, se tiver algum defensor ou uma caveira marotada, que inclusive pra caveira marotar aqui é muito simples. E olha como fica o drone, completamente escondidinho, dá pra você fazer uma câmera da Valkyrie também eu acho que é aqui, mas enfim, já vai pegando aí os spots que é bem legal. Aqui na escada do azul, ela é muito bonita por sinal, o tiro passa, não sei se tem como posicionar uma câmera da Valkyrie aqui, eu acho que não, mas qualquer coisa aí se você quiser jogar JQ pela primeira vez é bem legal. Aqui atrás da escada não tem nada, aqui já é o corredor principal do saguão, aquela área principal que a gente tinha entrado, então tem a escada, corredor do saguão, tem uma camerazinha aqui no L, um track point, então obviamente vai ter uma câmera. E aqui no final do corredor a gente tem a área de carga, a área de carga é importante também pro subsolo. Ali na frente tem a área do armazém que a gente acabou de entrar também, com todas essas caixas e props e tudo mais. E aqui no ladinho também tem uma câmera que é importante se pegar, basicamente em toda curva de corredor sempre vai ter uma câmera, vale ressaltar isso daqui. E aqui nessa direitinha a gente tem a sala de controle, a sala de controle ela tem o chão todo varável, até essa parte mais escurinha aqui do chão, elas são destrutíveis também. E isso daqui é muito importante porque essa é uma das áreas de bomb sites do primeiro andar, então fica aqui uma na sala de controle e a outra aqui na armazenagem. E aqui também tem o paredão do armazém, ali é onde fica o spawn do heliporto, então se você quiser já ficar esperto com esse paredão é bom pra você dar um rush. E aqui fica o bombe da armazenagem, então fica um ali naquela salinha, o outro aqui na armazenagem, que já fica conectado ali com o lounge, né? Então esse daqui é um bombe bem difícil de defender porque ele é muito pequeno, tem uma janela que é literalmente só você quebrar e entrar, todo o chão é destrutível. Então assim, é um bombe bem competitivo, né? Tem como você montar muitas plays interessantes, seja com C4, com pulse, mas também pra você levar um rushadão aqui é bem rápido. Basicamente pra gente se localizar, seguir o corredor, se você for lá pro final, você tem a sala de cargas que a gente acabou de ver que leva pro armazém, tem um dos pontos mais importantes talvez que seja do refeitório. Aqui em cima é como a gente tinha acabado de falar, né? Que é a área lá do corredor da Nighthaven, e aqui tem uma parede simplesmente pra dividir o bombe e fazer você gastar reforço ou algum item quando você estiver defendendo por aqui. Aqui dá visão pro corredor lá do saguão que a gente tinha acabado de ver, e aqui a área do refeitório e da cozinha é bem simples, cara, é um negocinho bem bobo de defender. Tem uma janela aqui que olha só onde ela dá, mano, se liga. Tem todo aquele chão lá, parecido com o do estádio, mas ali é a entrada do estacionamento que a gente entrou pelo saguão, né? Então tem todas aquelas entradas do saguão. Aqui no teto da cozinha não é destrutível, então como tem uma opção de bomb site aqui, você só tem que ficar esperto com essa janela principalmente, mas eu acho que dá pra fazer uma defesa legal. Tem esse alçapão que é muito problemático, que é onde ele fica. Ele fica perto da sala de reuniões, cara. Então isso daqui, pra você tomar um ruchadão, a pessoa sobe aquela escada ali do azul, estoura esse alçapão e ruxa bombe. Bem complicado, mas toda essa parte aqui do refeitório, ela é destrutível. Aqui onde eu tô abrindo agora é embaixo do sofá azul, lá da parte da interseção que a gente tinha visto. Então é uma área bem complicada mesmo de se defender, mas eu acho que é uma das opções mais viáveis. E essa janelinha aqui, ela já dá pra outro spawn também, tá? Ela dá pra um spawn que a gente vai ver futuramente, mas já é do lado de um alçapão. Esse alçapão aqui, ele é muito importante porque na parte do subsolo nós temos dois alçapões e esse daqui é um das áreas de acesso. Camerazinha padrão, que você não pode esquecer de pegar. E aqui um lounge, uma aliazinha bem simples, conectado aqui com a armazenagem e a sala de controle que a gente tinha acabado de ver. Então, sem muitos mistérios. A escadinha do azul, a parte do lounge, novamente sem muito mistério, todo o chão destrutível, tá bom? Então se você quiser fazer... Cara, é o que eu tô falando, C4, câmera da Valkyrie e Pulse, esse daqui é o que mais vai reinar nesse mapa, tá? Acabei de estourar o primeiro alçapão lá do subsolo, tem um segundo alçapão aqui e tem mais um lá no armazém, né? Então são meio que fake news, são três alçapões. Tem como você esconder os drones aqui em cima, pega esses galõezinhos, faz um parcozinho. Eu acho que tem como, não cheguei a testar, mas fica aí a curiosidade. Então, só reafirmando, tem uma câmera aqui, essa área é bem parecida com o Freezer do Oregon, você desce, tem uma câmera padrãozinha. Então, só ressaltando, são três alçapões, como a gente acabou de ver. Logo mais a gente vai mostrar a localização de cada um deles. E aqui tem o bombe do subsolo, né? Que fica no tanque e na montagem. Aqui tem essa linha da Animus, não tem como você plantar aqui, inclusive, só nessa parte mesmo de tanque. Porém, todo o teto, ele é destrutível. Tem algumas partezinhas, assim, que são de concreto, que não tem como varar. Mas, ó, outro alçapão. E tem mais um lá pra frente, na sala do exoesqueleto. Então, são três alçapões. E esse daqui, exatamente, ó, bem no meio do armazém. Então, se você estourar aqui, bum, você já vai estar direto dentro do bomb site. Então, isso daqui é importantíssimo você reforçar. Seguindo, tem essa paredezinha aqui, que leva pro subsolo do mapa. Tá? Isso daqui é uma parede muito importante, porque durante os testes que a gente fez, e as gameplays que a gente teve, cara, isso daqui é muito bom pra ruxar. Você vem com bug, com sledge, ou carga de demolição. Estoura isso daqui, bum, você já tá dentro do mapa, muito de boa. Como tem umas duas ou três escadas que levam pro primeiro andar, então, é importante você ficar atento com isso daqui. Se você jogar de caveira, e os bombs forem lá, no primeiro ou no segundo andar, é interessante você ficar marotando por aqui. Esses caixotezinhos que eu tô quebrando, tem como você fazer algum marotezinho ali de azame pra você subir ali se você quiser. O segundo bombe, ele fica por aqui. Tem como você fazer uma divisão aqui com essa área do laboratório, ou nanotecnologia, como é chamado. Enfim, tem como montar, sim, uma defesa bem legal, que tem o corredor da nanotecnologia. Aqui leva pro exoesqueleto, que é onde ficam lá os uniformes da Kali e do Legion Elite. Bem legal, fica um de cada lado da parede, né? São dois protótipos de cada. Enfim, tem como você montar uma defesa bem legal. É toda uma área bem legalzinha. Essa Animus aqui dá pra você defender, o tanque. É um bomb site bem competitivo. Todo problema é que ele é todo destrutível, né? Mas de resto é bem legal. Tem a área da nanotecnologia, tem os corredores, que esse corredor aqui do laboratório já leva direto pro exoesqueleto, que é onde ficam os elites. E aqui tem uma escada. Essa escada aqui subindo, só pra mostrar, ó, todo o teto aqui bonitinho, bem decorado, já dá acesso pra máquina de vendas, que é do lado daquele primeiro alçapão que a gente tinha visto lá estourado bonitinho. Aqui do outro lado já tem a escada que dá acesso também pro subsolo. É bem simples, na real, desceu isso daqui, você já tá na cara do tanque, veio do armazém, boom, entrou aqui na carga, tem um alçapãozinho se você quiser estourar. Isso daqui é literalmente como se fosse o freezer, né, de Oregon. Então tem um alçapão ali que é importante que os caras segurem, tem uma camerazinha na mesma posição. Se você quiser, ó, tudo destrutivo, então tem como você fazer uma pressãozinha nesse bombe de baixo. Essa parte aqui não é destrutível, por motivos óbvios, né, como vocês já devem saber. Aqui em cima do corredor também é destrutível. A parte do exoesqueleto é um pouquinho mais protegida, mas ainda assim é tudo destrutível também. Então é bem complicado. Montagem, tudo destrutível, tem só ali um finalzinho perto do paredão que não é. O tanque não tem como você plantar aqui dentro, porque tem sim um vidrozinho aqui, meio que... Dá pra ver, eu acho, né, tem um vidrozinho aqui que não deixa você plantar ali dentro. Aqui no corredor da nanotecnologia é interessante talvez você reforçar esse lado e abrir o outro, porque esse daqui é uma área muito importante pra você marcar, tá bom? Porque se o atacante descer por aqui ele vai ter uma posição muito forte pra ele avançar. Daqui você consegue marcar o alçapão, daqui você consegue marcar a porta, a descida dele. Então é interessante reforçar, abrir um pixelzinho aqui e ficar fazendo uma pressão. Mostrando aqui do outro lado exatamente a escada, o alçapão e a porta do bomb site, né, se você quiser abrir essa parede aqui do lado. Cada um dos spawns agora mostrando, a gente tá no gerador, como vocês estão vendo, tem muito propizinho, tem muito container, muita coisinha pra te evitar de um spawn pick. Aquele rush que eu tinha falado pra vocês estourou aqui a salinha do armazém, já tá no armazém ou tem aqui também a janelinha pra você ficar com um pouquinho mais de proteção do mezanino. Vindo aqui pra esquerda você tem mais uma janelinha perto da escada que dá acesso pro azul e essa daqui já dá direto na frente do carga, né, então se você quiser estourar essa daqui e já entrar no subsolo, tem como você fazer. Seguindo aqui no corredor dá pro saguão, refeitor na direita e a escada do azul aqui na esquerda. O outro ponto de spawn que você tem é o do heliporto. O heliporto é bem mais interessante se você quiser acessar por conta do subsolo. Como vocês podem ver ele tem muita coisinha aqui pra baixo que dá acesso pro subsolo, tem muita proteçãozinha também pra você não levar um spawn pick, mas eu acho que nesse paredão aqui do armazém dá pra você fazer um spawn pick legal na galera, então fica de olho. Tem essa janelinha de acesso aqui do lado também. Estourou, você já entra dentro do bomb da armazenagem, como eu falei é bem complicado de defender justamente por isso. Camarada estourou, entrou, plantou, ninguém nem viu, então é um bombo que você tem que defender bem mais espertinho. Tem acesso também pro lounge. Enfim. Voltando aqui pro ponto do heliporto, como eu falei pra vocês tem muito ponto de acesso pro subsolo. Tem essa escadinha que eu desci, mas ali perto do heliporto vocês também viram que tinham muitas escadas e tudo isso daqui liga pro subsolo. Tanto as escadas que ficam ali no heliporto, as quedinhas que você pode fazer, tudo isso daqui é um spawn mais voltado se você quiser ter um ponto de acesso mais rápido pro subsolo, né? Porque tem o paredão, aquele grandão que fica no bomb da montagem e o outro que fica aqui na Anibus do Assassin's Creed, né? Você estourou. Então se você quiser dar aquele ruchadão no subsolo mesmo, o spawn do heliporto ele é bem mais interessante. Voltando aqui pra cima, se você for seguindo todo esse caminho aqui da direita, você consegue ter acesso à janela da cozinha. Mais direita ainda lá atrás tem a parte do saguão, sem grandes mistérios. E subindo essa escadinha, né? Escadinha que eu já comentei algumas vezes, tem acesso aqui também pra elétrica, ali na direita a sala de reuniões. E na esquerda tem também, ó, só mostrando aqui rapidinho, aqui a sala de reuniões, tá? Eu acho que já deu até pra decorar, cara. É um design bem besta mesmo. Aqui na esquerda tem o paredão da sala do TI e aqui a portinha que leva pro mezanino do armazém. E agora só pra fechar mostrando o telhado pra vocês, né? Tem o spawn do heliporto aqui do lado, todo o visual telhado desse mapa é muito lindo. Aqui não tem nenhum alçapão até onde eu tenha visto. E, cara, tem muito shock point. Então se você quiser cair aqui direto na varandinha da porta do azul, tem esse elevador aqui muito massa, o visual de todo o telhado do mapa. Tem como você cair aqui também perto do saguão e do corredor da Nighthaven, perto também da salinha ali da interseção. Então assim, cara, é um mapa muito fácil de se mover, é boba as causas dele. Aqui a gente já volta pra aquela ponta inicial da onde a gente nasceu e começou o nosso tour pela varandinha também do observatório e tudo mais. Cara, é um mapa muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Teve algumas partes que eu fiz desse tour que ficou um pouco mais repetitivo, mas foi pra vocês entenderem como tudo se conecta e tudo fica tão simples, bobinho. Então foi esse o tour. Eu acho que pode ter ficado um pouco maçante, mas eu tentei fazer de uma forma mais didática. Se vocês gostaram desse formato e querem que a gente faça isso com os próximos mapas, comenta aí abaixo também que o seu feedback é muito importante pro canal. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal e também manda pros seus amigos que precisam urgentemente conhecer esse mapa. Pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal Gecemer pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais, galera. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro